Vamos partir para mais uma emocionante aventura no espaço sideral com Scott McCloud. O Anjo do Espaço. Hoje com a história O Espelho Solar. Enquanto Stardust seguia para Vênus, Cristal reanimava o astronauta ainda a tempo para Scott, agora disfarçado como o Anjo do Espaço, descobrir que ele era o mecânico do cargueiro desaparecido. Estiveram fazendo reparos na estrutura externa da espaçonave durante o voo quando foi detido por poderoso raio de força que o deixou inconsciente e o lançou ao espaço. Os assaltantes usaram raio de força para deter o cargueiro, tentando evitar danos na parte do espelho. Temos que chegar a Vênus antes que a segunda parte seja enviada. Estamos chegando a Vênus. Aos seus lugares. Espaçonave Stardustra chamando controle Vênus. Chegando ao seu planeta pela rota Terra-Vênus. Controle Vênus para Stardustra. Nós o temos assinalado. Pode falar. Peço permissão para pouso vertical. Permissão concedida. Estamos transmitindo o código de pouso para o seu computador. Código de pouso recebido. Vou ativar. Estou preparado. Atenção, atenção. Preparar a área para pouso vertical. Retirar todo o equipamento pessoal do setor 3. Atenção. Vamos pousar. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das naves deles está saindo da formação Tauro, filho estardáster. Cris, ajude-me a lançar a nave Mirim. Scott parte com a nave Mirim Para dar combate a uma das naves inimigas. A CIDADE NO BRASIL 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 SPACE ANGEL